Música Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando Braseiro E este é o Retrogames BR 3.0 No vídeo de hoje, vamos dar uma analisada Num gamezinho bem bacana que eu achei na Steam pra comprar Que é o John The Zombie Traduzindo pro português, é o João Zumbi A gente é um zumbi A gente tem que completar algumas missões Pra gente conseguir comprar nossos cérebros Pra gente tomar um bom cidadão zumbi Essa é a primeira parte do jogo Que a gente tem que ir na lojinha Ah, ele não corre Ah, ele ainda não corre Tá, tem que aprender a caminhar Ainda tem que aprender a correr, né Muito bom, vamos conversar com o Dre Dre, eu preciso de cérebros, quer dizer Ajuda, por favor me ajude Dre Oh, o John encontrou alguém que pode ajudar O velho Dre Localização fazenda Beleza, ó Fiz um progressinho John Wood, vamos ver como é que ele corre Corrindo dia de zumbi As bolzinhas emanando Será que eu consigo já comer algum cérebro? Vamos atrás de comida Ali tem uma tia ali Volta aqui tia Ah Não repara nas bugadas, tá pessoal Ainda tô aprendendo Nossa senhora, aquela tia lá deu uma caixa Tem que cuidar que os carros te atropelam mesmo Ah, ali Se esconder, tia Não é tu mesmo que eu quero Caminha Tem mais uma tia Ah, volta Volta Tu não fica com medo, tia? Ah, cansou Vamos comer Ah, não, fiquei preso Vamos lá Nossa primeira refeição Como é que eu como? Acho que é mais perto Comer Ah, comer cérebro Bugou Ah, não Coitado Deleza Pode comer Falar para as pessoas Realmente você comeu uma pessoa Ah, comia fulaninha Não, agora tu comia fulaninha Corre, pula Vai, vai Tá, agora vamos Vamos concentrar na missão Corre zumbi Ah, para que lado que eu tenho que ir? Olha ali Quer me matar, rapaz? Ah, bugou Ah, meu Deus Quer dizer, quer me matar? Não, eu já sou um zumbi, né? Nossa, é vergústia Chegou a minha vida Ele quer me matar Como é que eu faço para acessar o mapa? Não sei Vamos continuar a jogar Para que lado que é? Ah, eu fiquei preso no hidrante Volta aqui, tio Mas não vem porque é cagão Ah, vai embora Vamos procurar a tal da flor Fizemos uma refeição Ai, caramba Eu não posso comer essa aqui que está no chão Ah, que bugaça Para de bugar, tio Essa aqui eu não posso comer Não 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 gosto de gente morta Só como gente viva Para de bugar, John Não Será que eu estou indo no caminho certo? Não sei Pessoal que está apavorado Só só um zumbizinho passeando Calma Ah, caminha, John Baixa os braços Olha aqui Ah, me dá uma porrada Você foi embora Sem pra ver Pelo que ainda não aprendi a dirigir Ah, aquele lá que me mata aquela Ah, vocês são muito rápidos Ah, eu virei Pega, pega, pega Peguei Peguei Ah, peguei o cara do capacete Beleza Queria me bater, né Te comi Vou te comer Vou te comer O mar de imbu Ah, você ganhou pontos De dirigir o caminhão Ah, tá bom Será que ela era um caminhão Ah, volta aqui Ah, droga Vem, vem, tio Ah, precisa ter medo Você quer comer Volta Nossa, como o tio corre rápido Volta, volta, volta Volta, volta, volta Volta, volta, volta Volta aqui Ah, droga Aí, agora vamos comer Volta aqui Volta aqui Não precisa ter medo É só uma refeição Toma Vamos devorar esse louquinho Recuperar nossa vida Ih, tem alguém Quer me bater na gente Já foi embora Beleza Olha, esse aqui Sabia dirigir carro Beleza Agora vamos correr Tem um pontinho aqui Apontado por algum lugar Onde é que tá? Opa, não é pra cá O que tem aqui? Olha, ali tem alguma coisa Olha, moleque Tá tentando me matar Seu polícia Seu polícia Seu pai Seu sentimento Então Uma carninha pra comer Vai ficar no meio dos dentes Beleza Virei um fora da lei Aprendi a dirigir caminhão Vem cá, tio Não foge Ah Ah, você tá na Vamos ver o que é esse bagulho aqui Uma bola O que eu posso fazer com a bolinha de basquete? Ah, não sei jogar basquete ainda Saco Tá, aqui tá fechada a cidade Então não é pra esse lado Vamos correr pra cá Pra ver se a gente acha Tal da Da fazenda Não sei das quantas Uma hora depois Dirige caminhão Ah, já sei dirigir caminhão Ah, quero Agora quero caminhão Ah, ali o caminhão Ah, caminhão Eu sei dirigir caminhão Volta aqui caminhão Ah, droga Volta aqui Volta aqui Ah, tem um caminhão lá Não, não é o caminhão Droga Vem cá, tia Ah, fala sério O caminhão foi embora Eu quero caminhão Olha que era, olha que era o caminhão Vem cá, tia Olha, tem um homem das cavernas Aonde? Eu achei que era o homem das cavernas Como você é burro Ah, droga Não tem caminhão Não sei pra onde é que é o bagulho Será que é aqui? Tô procurando Ah, meu Deus O que é isso? Claro, João Para de bugar O que é isso? Uma pedrinha diferente? Ah, eu achei uma pedrinha Os negócios de ferro, sei lá Aqui, olha Vamos se aprumar aqui Cadê tu, João? Não olha pra mim Olha pra lá Ah, beleza Agora vamos Aqui, olha Isso aqui que eu queria ver Repara só Repara só Vem aqui, João Vai Ah, eu não vomita Tem um botão de fumitário Mas eu não vomita Opa, tem poleça Tchau 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 Onde é que será que... Opa, tem madeirinha aqui, deixa eu ver, é nessa aqui. Pelo que eu entendi, eu tenho que recolher isso aqui também. Vamos lá. Ali, madeirinhas. Será que eu vou construir uma casinha de zumbi? Antigamente era casinha de princesa, né? Ah, vem cá, vem cá, vem cá, não pode. Mas se tu tá me cansando, tia, para de correr. Vou chegar primeiro. Ah, vem cá, para, para. O cara matou as minhas... Esqueci a vergonha. Cadê a que eu conheço? Mas que cara, tia... Será que eu como zumbi, eu posso matar zumbi também? Ou é homicídio? Tem um zumbizinho... É tu, é tu, tia, é tu, tia. Ô, tia, tá ligeiro? Volta aqui. Ah, sério? Tá, vamos lá. Vamos ver o que tu tem para me oferecer. Ó, ela sabe de concertos. Numa da manhinha. Vem cá, vem cá. Aí, opa. Hello, senhora, moça. Beleza, mais uma. Ó, ela constrói. É uma habilidade importante para ter as madeirinhas, né? Hum, é mesmo? Vamos lá. Quer saber onde é que é esse raiz dessa fazenda que eu tenho aqui. Pega, pega, pega. Ah, vagabundo marginal ali fugiu. Volta aqui, marginal. Mas não vem porque é cagão. Aqui onde eu estou é a lojinha do Dre. Então, será que é a fazenda? Ah, volta aqui. Aqui, tá escandido aqui mesmo. É vergonha. Já é óbvio, espatete, ó. Vem cá, vem cá. Vem cá, eu só quero conversar. Eu só quero conversar. Eu só quero conversar. Vem cá, eu só quero conversar. Nossa, atravessei a cerca com o cara. Deu uma bugadinha. Ó, aprendi a andar de bicicleta. Pô, o cara nem para andar de carro, cara. É só de bicicleta, tá. Vamo lá. Ah, aqui tem pessoas felizes. Volta aqui. Vem, 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 gente. Gente, toma aqui, gente. Que coisa. Nada como ser um walking dead zumbi. Ó, o objetivo do espaço é o zumbi. Aprender a dirigir de carro. Falta mais. Ah, lá vem a polícia. Tá fugindo a polícia? Dois mil anos depois. Ah, não, tio. Sai daqui. Ah, os caras estão acabando com o meu conceito, com a vizinhança. O mouse é bem sensível. Volta aqui, volta aqui. Ah, toma banho. Eu quero um caminhão. Aqui tem um carro. Lá, um caminhão. Eu quero um caminhão. Eu quero um caminhão. Ah, fala sério, tio. Levanta, Jun. Ah, eu quero ir aquele caminhão pra mim. Ah, droga. Não dá pra pegar? Saco, tem que ser seu caminhão parado? Onde é que eu vou achar um caminhão parado? Não sei. A mapinha não me diz... Bom, a mapinha não me diz nem pra onde é que eu tenho que ir. Mas vem assim. Ah, vamos lá. Uma hora depois. É que eu pego na corrida, pego na corrida. Vai lá, tia, vai, tia. Vai lá, tia. Nossa, essa queda aí foi bonita. Não aprendi nada? Ah, velho, descreve. Eu preciso aprender alguma coisa. Não foge, tia. Ah, tem uns zumbis aqui. Eu não gosto de concorrência. Ah, pelo menos que eu não sei andar de bicicleta ainda. Só de caminhão, mas não acho caminhão livre. O que é isso aqui? Ah, bicicleta. Não me adianta nada ainda. Ah, velho, pulença. Os carrinhos soltos eu não acho, mas não acho caminhão... Olha que bonito esse carro. Me serve. Vem, pulença. Vem. Duas horas depois. Ah, João. Você é burro. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Tá cansado, né, tio? Também tô cansado de ti. Olha ele. Olha o Negan. Peguei o Negan. Tchau, Negan. Vamos ver o que eu aprendo. Dirigir caminhão? Ah, fala sério, tio. Eu já sou crack no caminhão. Só não tenho caminhão pra treinar. Que merda, hein? Ó, aqui não tem saída? Ah, para de me atrapalhar por isso. Não. É o primeiro do jogo. The Zombie. Ou o João, o Zumbi. Se vocês preferirem. Quero que eu continue? Quero que eu tente achar a bendita fazenda? Deixa o likezinho e se inscreve no canal. Não quis fazer muito, muito mais longo pra não ficar pesadão, pra não ficar chato de olhar certo, pessoal. Quero que eu continue? Manda nos comentários. Não quer que eu continue? Manda nos comentários. Gostei? Manda nos comentários. Não gostei? Manda nos comentários. Deixa o likezinho. Se inscreve. Muito importante. Foi bem bacaninha esse vídeo. Espero que tenha gostado. Muito obrigado pela atenção. E até a próxima. Tchau.